...como você é, e a gente possa conduzir o nosso povo a democracia e o mundo mundial. Então, eu concluo parabéns a todos e, fundamentalmente, a nossa homenageada, a nossa, a partir de hoje, cidadã de Belo Horizonte. Seja bem-vinda à capital de Minas Gerais e ao povo de Minas. Muito obrigado. Gente, a Manu acabou de receber aqui o título de cidadã de Belo Horizonte. Vai fazer o discurso dela agora. ... 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